Muito provavelmente a Fox deve ter pensado num título como Guerra do Planeta dos Macacos, mas... Depois de ver o resultado, depois de ver o orçamento... É, talvez seja só um conflito, uma batalha, um pequeno mal-entendido. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E dando sequência ao nosso especial da franquia, hoje vamos falar sobre o último capítulo da saga clássica com a Batalha do Planeta dos Macacos, filme de 1973, dirigido pelo J. Lee Thompson. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, a franquia Planeta dos Macacos, nesse período, nos anos 70, é uma das peças mais lucrativas da máquina de produção da Fox. São filmes extremamente baratos, que custam cerca de 1 a 2 milhões de dólares e que, apesar de estarem a cada novo capítulo trazendo menos do que o anterior, ainda conseguem ser bem lucrativos. E quando a gente olha para o grande artesão da franquia Planeta dos Macacos, o produtor Arthur P. Jacobs, ele estava sempre prometendo para o roteirista britânico Paul Dane, que entrou na franquia a partir do segundo filme, que o filme onde ele trabalhava seria o último, né? O Paul Dane escreveu o Fuga do Planeta dos Macacos para ser o último da saga, aí o Conquista do Planeta dos Macacos ia ser o último, mas como cada filme fazia dinheiro, fazia sucesso, o Arthur P. Jacobs recorre mais uma vez ao Dane para um quinto filme da franquia. E o Paul Dane, ele trabalha num argumento na história geral desse quinto filme, que viria a ser a Batalha do Planeta dos Macacos, mas como o Paul Dane estava com alguns problemas de saúde na época, ele é forçado a se afastar, e o Arthur P. Jacobs acaba recorrendo a outro grupo de roteiristas, um casal que também trabalhou num filme de ficção científica, estrelado pelo Charlton Heston, no caso, A Última Esperança da Terra, o Omega Man, que é o casal John William e Joyce Corrington, dois roteiristas que tinham declarado que não eram muito fã de ficção científica e que também nunca tinham assistido a um filme da série Planeta dos Macacos, né? Então, com a produção um pouquinho conturbada nesse sentido criativo, o J. Lee Thompson, do Conquista do Planeta dos Macacos, volta para dirigir esse filme, mesmo tendo ciência de que ele não teria um roteiro completo para trabalhar. O primeiro draft que os Corrington escrevem depois passa por uma revisão completa do Paul Dane, ele consegue retornar para revisar diálogos, reestruturar o final por completo, os Corrington odeiam todas as mudanças que ele faz, em especial a imagem final que envolve uma estátua, os Corrington dizem que odeiam aquilo, mas o Paul Dane não consegue crédito algum no trabalho de diálogos dele, ele fica restrito apenas ao argumento, o story by. E além de não ter um roteiro 100% completo, o J. Lee Thompson também tem que lidar com um orçamento cada vez menor, né? O Batalha da Trita dos Macacos tem um orçamento de 1.7 milhões de dólares, ele é significativamente mais barato do que os anteriores, tudo foi gravado num rancho dos estúdios da Fox e, putz, você realmente vê toda a limitação técnica desse filme, a limitação de orçamento, de maquiagem, isso certamente é uma questão para esse filme, que marcaria também um dos últimos projetos do Arthur P. Jacobs, que literalmente iria falecer duas semanas depois do lançamento do filme, em junho de 1973. O resultado, né? A Batalha da Trita dos Macacos, ele vem de uma sucessão de continuações bem interessantes, com ideias bem estimulantes de como reinventar uma franquia, para, finalmente, né? Eu acho que pelo cansaço, chegar num quinto capítulo, que ainda tem alguns resquícios de boas ideias, mas que no geral, assim, não tem um investimento e o poder visual para conseguir alcançar todas essas ideias. A história do filme se passa 12 anos depois do anterior, com o chimpanzé César, devido por Howard McDowell, liderando uma comunidade de macacos inteligentes, enquanto busca uma relação harmoniosa com seus subordinados humanos. Quando os macacos caem na mira de mutantes humanos, ele teme pela escalada da guerra. É curioso como o Conquista é a base para o Planeta dos Macacos, a origem do Andy Serkis, e o Batalha é meio que a base para o confronto e para o guerra, né? Os dois filmes que o Matt Reeves dirigiria depois. Mas é curioso, porque o Batalha, ele já começa de um problema um pouco, não vou dizer grave, mas significativo do anterior, que é a questão do final alternativo, né? Eu comentei como o final original do Conquista do Planeta dos Macacos envolveria o César indo full ditador, indo full anti-humano, falando que é esse, era o planeta dos macacos, os humanos vão ser dizimados. Mas como o estúdio achou aquilo muito dark, eles reescreveram só pelo áudio e closes dos olhos do Howard McDowell, dele falando que agora que os macacos dominam a Terra, eles vão mostrar como é que é ser harmoniosos com os humanos. Então, você parte de um ponto de narrativa não muito estimulante, né? Você tem que ver como que os macacos e humanos vão tentar trabalhar juntos, ao invés do final original, que é muito mais empolgante, né? Que já estabelece o antagonismo e a rivalidade desses dois grupos. Quando a batalha começa, é num ponto estranho, sabe? Os macacos ainda não tomaram o planeta inteiro, ainda tem alguns humanos aqui e ali, trabalhando em escolas dos macacos, mas ao mesmo tempo você também tem o início, né? A gênese daqueles mutantes telepatas bizarros do segundo filme, morando em cidades radioativas, porque teve algum ataque de mísseis de um filme pro outro, né? Teve uma escalada de guerra mundial entre homens e macacos, mas como esse filme custou um milhão de dólares, nada disso vai ser mostrado, você só vai ter alguns vislumbres de informação, né? E olha, você já acende a luz vermelha do patalha dos macacos, porque ele é um filme de uma hora e meia, redondo, uma hora e trinta e um, se eu não me engano, mas os primeiros cinco, seis minutos dele é recapitulação dos três, quatro primeiros filmes, sabe? É sinal de que eles realmente não tinham muita coisa pra pôr nesse filme. Você tira essa abertura que é o recap, o filme tem uma hora e vinte, uma hora e vinte e dois, né? Ele é agressivamente curto, e olha, eu acho que o roteiro dos Corrington com a colaboração do Paul Dane tem boas ideias. Eu acho que o ponto de partida tem lá seu lado interessante, porque ao mesmo tempo que o César tá tentando ser o líder justo nessa comunidade, você vê a tensão crescente do grupo dos Gorilas, né? Representado aqui pelo Aldo, que é esse antagonista bem capenga, vivido pelo Claude Atkins, assim, sabe? Ele tá tentando trazer aquela força e imponência dos Gorilas que a gente viu no primeiro e no segundo, né? Com o General Ursos, que é um personagem tão chato, tão crianção, tão besta, sabe? Acho que essa é a palavra. Você tem a escalada dessa tensão dos Gorilas que querem se revoltar contra os humanos. Isso é uma subtrama interessante, especialmente quando o Aldo orquestra, né? Um atentado contra o filho do César, que chama Cornelius. Mas, ao mesmo tempo, você tem o César abandonando tudo, porque ele ouve falar, né? De um dos aliados humanos dele, o MacDonald, que existem fotos dos pais dele num bunker no centro da cidade, onde teve uma bomba radioativa. Então, o César, por esse puro preciosismo e saudosismo, resolve abandonar a comunidade dele pra ir numa missão extremamente perigosa só pra ver umas fotos dos pais dele, sabe? Eu acho que você poderia ter criado um motivo melhor, uma justificativa melhor pra ele entrar nessa jornada, né? Eu sinto que os filmes do Matt Reeves pegam várias dessas ideias que estão nesse filme e trabalham elas de uma forma muito melhor, né? Vai ser muito interessante, quando a gente estiver na trilogia do Andy Serkis, vê tudo o que eles pegaram da saga clássica e como eles conseguiram retrabalhar. Principalmente o que não funciona. Eu acho que tudo o que acontece no Batalha é muito cara de primeiro rascunho, sabe? É só um rascunho inicial. Como é que funciona, né? Essas instalações dos humanos proto-mutantes que a gente vê aqui e ali. Como é que é essa relação do César com esses outros humanos, com os outros macacos, com a esposa dele, com o filho. Tem tanta coisa que tá bem mal desenvolvida nesse roteiro, especialmente em uma hora e vinte minutos. Dá pra perceber que se eles tivessem um tempinho a mais, uma revisão a mais e muito mais dinheiro de orçamento, esse filme poderia ter sido muito melhor. No estilo de execução, né? Poxa, o J.N. Thompson, ele trabalha com o que ele consegue. Como você tinha no Fuga e no Conquista uma concentração da sua história em elementos urbanos e contemporâneos, você podia driblar nessas limitações de orçamento, como ter, tipo, ah, só tem dois macacos nesse. Isso aqui é tudo ambientado no laboratório na Califórnia. Mas o Batalha tá no momento em que os macacos estão tomando o planeta, então, todas as paisagens do filme são campos, árvores, tendas, algumas tomadas de matte painting da cidade destruída. E, finalmente, né, o J.N. Thompson consegue brincar um pouco com esse orçamento dele quando a gente tem a batalha titular dos mutantes contra os macacos, né? Os mutantes acabam descobrindo onde os macacos estão se escondendo, pelo menos a comunidade do César, né? E você tem uma pequena briguinha aí que, sabe, considerando que é um filme de um milhão de dólares, até que ele conseguiu colocar coisa na tela, sabe? Tem uns jipes, tem umas metralhadoras, tem uns soquinhos aqui e ali, mas você não consegue escapar da artificialidade, do senso de capenga, as maquiagens não são muito boas nesse filme. Eu acho que o Roger McDowell, ele se esforça bastante, você vê que a maquiagem dele, que a prótese que ele usa, também não é muito boa, é muito borrachuda, mas ele ainda consegue trazer algo, sabe? Eu acho que o que falta pro Roger McDowell aqui é um bom arco, né? Porque o Roger McDowell interpretou dois personagens diferentes ao longo dessa saga e todos eles tinham algo a mais, tinham uma jornada interessante pra trilhar. E o Cedro nesse filme, poxa, ele só quer ver os vídeos dos pais deles, sabe? Não é um motivo muito forte pra mover o filme inteiro, mas ele fica mais interessante nessa animizagem com o Aldo, principalmente com o que acontece com o filho dele. Mas, de novo, o Aldo é um péssimo antagonista. Você não sabe direito se ele é uma criança mimada ou se ele realmente é um general militar que pode liderar uma outra facção de macacos, sabe? É extremamente confuso nesse sentido, mas eu preciso dizer que não é um filme tão ruim quanto eu lembrava, sabe? Eu tinha uma memória tão vaga desse filme e não lembrava um frame qualquer de Batalha do Três dos Macacos. Eu até acho, quando eu era criança, quando eu assistia esse filme, eu devo ter, tipo, pulado umas partes porque eu devo ter achado muito chato. Mas, eu acho que ele tem algumas boas ideias, tem uma excelente surpresa com a presença nada a ver, assim, do grande John Huston, diretor e ator clássico aí do cinema, interpretando um macaco que abre e fecha o filme, sabe? Completamente maquiado, você vê que é ele, a voz, os trejeitos, os caras conseguiram uma câmera aí do John Huston, né? Isso é inesperado. Mas eu acho que o Batalha do Três dos Macacos poderia ter mais tempo, mais investimento, porque, no geral, você tem uma história interessante para contar aqui, mas você não tem, de forma alguma, os recursos e as ferramentas corretas. Para a Batalha do Três dos Macacos, eu dou uma nota 4, que definitivamente não é o pior da saga clássica, eu acho que eu consegui me distrair muito mais com esse daqui do que o segundo filme, né? O segundo filme, ele tem aquele final marcante, mas até chegar lá é difícil, é bem difícil mesmo. E também não foi muito fácil a situação financeira da Fox, porque, apesar do Batalha do Três dos Macacos ter custado 1.7 milhões de dólares, ele trouxe apenas 8.8 milhões de dólares mundialmente. Até conseguiu se pagar, mas não tem como esconder o fato de que ele fez a pior bilheteria da franquia inteira, né? E com o falecimento do Arthur P. Jacobs, com o afastamento de todo mundo, esse seria o último filme de Planeta dos Macacos por um bom tempo até a gente chegar no remake do Tim Burton, que vai ser o tema do próximo vídeo, e esse vídeo vai dar o que falar. Enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acham de Batalha do Planeta dos Macacos, seus comentários aí sobre a saga clássica da franquia agora que a gente já terminou. Sério, pessoal, obrigado pela visita e até a próxima sessão.